Eu queria começar dizendo o seguinte. No mundo inteiro, as pessoas que defendem a democracia começaram a discutir a necessidade de regular as plataformas digitais. Por quê? Você pega no Brasil. O Brasil, você tem hoje, por mais que digam que está em queda, 74% das pessoas do ano passado, dos que acessam a internet, tinham perfis no Facebook. Você pega pessoas que têm celular, 93% usam o WhatsApp. E um número grande que eu não tenho, então não vou falar, mas acho que é mais de 30% acessam o Telegram. E outras redes sociais. O YouTube é extremamente acessado também. Enfim, por que estou falando isso? Porque esses canais, essas plataformas, que são controladas pelas big techs, e que o objetivo deles é oferecer interfaces gratuitas e serviços gratuitos em troca dos dados que eles coletam da gente, para poder formar os nossos perfis de consumidor, de comportamento, para nos atingir com propaganda e marketing de quem tem dinheiro para pagar. Então, essas plataformas, elas vivem de um fenômeno que chama-se espetacularização no mundo inteiro. Então, isso gerou uma corrosão do debate público. Você fala, não, mas por quê? Porque nós não estamos discutindo mais, por exemplo, quando tem uma controvérsia para desenvolver um software, a gente fala assim, mas que caminho a gente vai seguir? Aí você testa aqui um caminho, testa outro com base em fatos. Eu testei essa alocação de memória aqui e não deu certo. Ela teve esses problemas. Essa outra tem uma performance melhor. Aí você, com fatos, toma decisões. E tem fatos que são difíceis de interpretar, eu sei. Só que é o seguinte, o que está acontecendo hoje no mundo inteiro, e isso chamou a atenção das democracias, é que essas plataformas passaram a ganhar dinheiro com a desinformação em massa, porque ela é espetacular. Essa é a questão. Então, no mundo inteiro começaram, ou começou uma pressão, na Europa, em tudo quanto é lugar, nos Estados Unidos, no Brasil, para ter uma lei que diz, olha, a gente tem que colocar, na verdade, o direito à informação de qualidade como um direito importante da democracia. Então, a primeira coisa que essa lei faz é garantir que a sociedade tenha acesso à informação de qualidade. Segundo, garantir a liberdade de expressão. Você vai falar, como? Se eu acabo de ver os caras falando que é contra a liberdade de expressão. Mas, espera aí, liberdade de expressão, liberdade de expressão, no Brasil, tem que estar de acordo com a Constituição brasileira. Primeiro, eu começo a falar isso. E na nossa Constituição, não é aceitado, não é aceitado você xingar uma pessoa, perseguir uma pessoa, fazer violência como uma pessoa porque ela é negra, ou porque ela é religiosa, ou porque ela é gorda, ou porque ela é magra, ou porque ela é homossexual. Não pode. Aqui é proibido. É proibido. Nos Estados Unidos, não é. Queria fazer essa diferença. Por isso que lá, os grupos neonazistas podem andar livremente na rua. Aqui não pode. Por isso que aqui não pode, na Alemanha não pode, na França não pode, mas aqui pode. Aqui não. Nos Estados Unidos, pode. Outra coisa. Aqui não pode, eu não posso fazer uma piada que humilhe e desgrace uma menina que crie violência psicológica e sofrimento psicológico nessa menina. Eu não posso. Isso é considerado crime. Isso não tem a ver com a lei da internet. Mas as plataformas diziam assim, olha, eu não tenho nada com isso. Então, o que esse projeto de lei 2630 faz? Ele diz, olha, vocês têm que respeitar a Constituição brasileira e têm que garantir não a censura, não impedir que alguém suba um conteúdo. Não. Mas uma vez que esse conteúdo é notoriamente racista, misógino, homofóbico e nazista, ele tem que ser removido. É isso que está dito. Ele tem que ser, tem que valer, aliás, tem que valer a lei brasileira, a Constituição brasileira. Aí você fala, mas isso, eu quero ter a liberdade de xingar todo mundo. Então, amigo, você quer, mas eu não quero que você me xingue. Você pode me xingar, mas aí eu tenho outra lei que nem está sendo discutida aqui, que eu posso aplicar contra você. A questão é a seguinte, não é um xingamento que eu estou falando. Na verdade, eu diminui o problema. Eu não quero que você pegue uma característica minha, ou que você faça uma piada, que eu sou um cadeirante, e caí na rua. Eu caí na rua e você faz uma piada e você acha isso lindo. Isso no 4Chain, quem navega pelo 4Chain, sabe que tudo bem, ali tudo bem. Só que eu acho, eu nunca gostei disso, para te falar a verdade, eu nunca gostei de humilhar aquele que é o fraco. Vai humilhar o forte, cara. Então, eu acho que tem um problema. Eu tenho um podcast que se chama Tecnopolítica. Ele já teve mais de 12 bloqueios pelo YouTube. Curiosamente, três deles eram quando eu estava discutindo com garotas negras na conversa, denunciando o racismo algorítmico. Olha que loucura. Aí, a inteligência de máquina, a rede neural dele, deve ter detectado alguma coisa errada e disse que aquilo lá era um absurdo e bloqueou. Aí, por que eu descobri que bloqueou? Porque eu não sou avisado. Eu descobri porque estava com três visualizações, quatro visualizações. Sabe o que eu faço quando acontece isso? Eu impulsiono. Põe 10 reais, 20 reais. Sabe o que acontece? Aí vem, você não pode impulsionar. Aí eles dizem o seu episódio, ele está bloqueado por violar os termos da comunidade, etc, etc. Já tive bloqueio por interferir nas eleições da Índia, que é, não tenho a menor noção. Aí eu recorri. Aí, uns levam 15 dias, outros 10, outros 5. Quer dizer, eles fazem o que eles querem. Eles não respeitam a lei e eles fazem censura. hoje. O projeto de lei 2630 vem dizer o seguinte, toda vez que você bloquear alguém, você tem que informar essa pessoa, tem que ter prazo para recurso. Agora, não é eles que decidem, é a nossa democracia. Então, se ele bloqueou você que está me ouvindo, você vai ser informado que você está com a visualização reduzida. Hoje, eles fazem o que eles querem. Bom, então, eu queria dizer o seguinte, o que estão dizendo do projeto, do PL 2630, é o que disseram da cloroquina em relação à COVID, tá? Queria, infelizmente, para quem ainda acredita, dizer o seguinte, cloroquina, além de não ter feito contra a COVID, ela, para cardíaco, ela é perigosa, tá? E aí você fala, a vacina não serviu para nada. Empiricamente, eu sou professor, cara, eu sou pesquisador, empiricamente serviu. Sabe por quê? Porque as vacinas aconteceram e a circulação do vírus diminuiu. E as pessoas que infectaram com vacina tiveram menos efeitos de ir para a UTI e de morrer. Bom, isso é número, isso é fato, número que representa fato. Então, eu queria dizer o seguinte, cuidado, lê o projeto. Eu convido você a ler. E tinha no projeto coisas que eu era contra. Inclusive, o pessoal falava, mas você não pode, você não pode ser contra coisas do projeto. Eu falei, por que que eu não posso? Você não está defendendo regular as plataformas? Eu falei, estou, só que tem um problema. Regular as plataformas tem esse coração que eu tentei circunscrever aqui, já vou passar para o Lucas. Mas tinha coisas que eles, que o deputado, ou os deputados que queriam aprovar o projeto, fizeram, abriram mão, fizeram concessões, como, por exemplo, garantir a imunidade parlamentar na plataforma. Aí eu falava assim, aí não. Aí você fala, mas isso já não está garantido na Constituição? Então, tá. Mas na hora que você põe nessa lei, você tem um efeito do seguinte, a plataforma vai falar que um deputado qualquer, ele pode falar qualquer bobagem mesmo que seja racista, mesmo que seja ofensiva e que o conteúdo dele é mais privilegiado do que o conteúdo do que qualquer um de nós. Aí não dá para aceitar. Aí não dá para aceitar. E nós fizemos pressão e eles estão tirando isso. Eles estão tirando. Então, eu queria começar dizendo o seguinte, o projeto de lei não é... Eu não sei qual a redação final dele, mas o coração dele é esse que eu falei e eu espero que esses elementos sejam aprovados, porque nós precisamos retirar da plataforma esses poderes gigantescos e fazer o que eles querem. Segundo, precisamos de maior transparência. Terceiro, a democracia precisa fazer cumprir aquilo que é a lei. Eu não gosto e não acho que a gente tenha que cultivar uma sociedade racista, misógina, homofóbica, contra o direito das pessoas. Então, por isso que eu defendo o projeto de lei 2630. E aí tem uma outra coisa que falta nele que eu quero falar depois de ouvir o Lucas aí. Valeu. Eu quero só perguntar, é rapidinho a resposta, tipo sim ou não, e se quiser, é claro, evidentemente, uma pequena explicação. É um projeto do governo? Não. Não é um projeto do governo? Posso falar? Esse projeto, desculpa, é rapidinho. Esse projeto é um projeto de um deputado, desculpe, de um senador que eu não me lembro o nome agora. Esse senador, ele apresentou, foi aprovado no Senado e foi aprovado um projeto ruim. Eu queria até lembrar, ele dizia que as plataformas tinham que, e as mensageiros instantâneos, tipo WhatsApp, Telegram e todos os outros, eles tinham que guardar as mensagens da gente por um tempo, 15 dias. quer dizer que era um absurdo para tentar estabelecer prova criminal. Tudo isso caiu nessa versão. Quem está fazendo a nova versão é o deputado Orlando Silva, que é o relator. Por quê? Porque foi aprovada uma versão no Senado, mas ele vai ser reorganizado na Câmara, mas depois ele volta para o Senado também, se ele for mudado, entendeu? O governo não fez esse projeto, esse projeto é anterior. É quase como se eu dissesse que esse projeto é do governo Bolsonaro. É mentira, porque esse projeto vem de um senador, de um senador que não é do PT, que não é do PSOL, que não é desses partidos. Então, começa daí.